Hoje eu vou dançar farró até o dia amanhecer Beber cachaça pra ria fazer bebê Ao som desse batidão eu vou botar pra arrepiar Grudadinho, coladinho até o dia clarear Hoje eu vou dançar farró até o dia amanhecer Beber cachaça, namorar fazer bebê Ao som desse batidão eu vou botar pra arrepiar Grudadinho, coladinho até o dia clarear Vire o compasso desse som, vou dançando na moral Mina, dê bola pra mim, vai ficar sensacional Minha mão na sua mão, a cintura de pilão Colo meu corpo no tela, eita que negócio bom Balança, balança Com o compasso desse som, que todo mundo dança Brinha dançar com a gente que já virou mania É jipinho do forró, esse som que contagia Balança, balança Jipinho do forró, e todo mundo dança E olha você! Balança, já virou mania É jipinho do forró, e dedinho do século Balança, tocando ao vivo Olha a guitarrinha aí Tá bonito demais Tudo ao vivo Hoje eu vou dançar forró até o dia amanhecer Beber cachaça pra rir, fazer bebê Ao som desse batidão eu vou botar pra arrepiar Grudadinho, coladinho até o dia clarear Hoje eu vou dançar forró até o dia amanhecer Beber cachaça, namorar, fazer bebê Ao som desse batidão eu vou botar pra arrepiar Grudadinho, coladinho até o dia clarear Vira o compasso desse som, vou dançando na moral Mina, dê bola pra mim, vai ficar sensacional Minha mão na sua mão, a cintura de pilão Colo meu corpo no tela, eita que negócio bom Balança, balança Com o passo desse som, que todo mundo dança Venha dançar com a gente, que já virou mania É jipinho do forró, esse som que contagia Balança, balança Jipinho do forró, e todo mundo dança E olha você! Balança, já virou mania É jipinho do forró, e tiginho dos peclados Tocando ao vivo Olha a guitarra aí Tá bonito demais Tudo ao vivo Vai Ô dedinho, a onda agora é meter na rua É jipinho do forró, não Viva! Vai! Mete meu cedo no carro de som A onda agora no Brasil é ser artista Ser em café de revista E a televisão Pois até eu tive que entrar na fita Fiz uma leita bonita no estilo forrózão Mas que eu pensei que é verdade não entoa Tenho que meter na rua o meu cedezão Mas que eu pensei que é verdade não entoa Tenho que meter na rua o meu cedé forrózão Tenho que meter na rua, tenho que meter na rua Vou virar celebridade com esta linda canção Tenho que meter na rua, tenho que meter na rua Que eu vou meter na rua o meu cedê de forrózão Tenho que meter na rua, tenho que meter na rua Tenho que meter na rua o meu cedê de forrózão Tenho que meter na rua, tenho que meter na rua Que eu vou meter na rua o meu cedê de forrózão Ô dedinho Oi Deixa o pau, caia folha E até as gaias, viu? Eu vou meter na rua, viu dedinho? Mete meu cedê pra tocar nos paredões Mete, 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 mete pra tocar, viu? Eu vou meter no cedê pra tocar nos paredões A onda agora no Brasil é ser artista Ser em capa de revista e a televisão Pois até eu tive que entrar na fita Fiz uma letra bonita no estilo forrózão Mas que eu pensei que é verdade não entoa Tenho que meter na rua o meu cedêzão Mas só pensei que é verdade não entoa Tenho que meter na rua o meu cedê forrózão Tenho que meter na rua, tenho que meter na rua Vou virar celebridade com esta linda canção Tenho que meter na rua, tenho que meter na rua E eu vou meter na rua o meu cedê de forrózão Tenho que meter na rua, tenho que meter na rua Tenho que meter na rua o meu cedê de forrózão Tenho que meter na rua, tenho que meter na rua E eu vou meter na rua o meu cedê de forrózão Essa aqui é pro povo dançar até suar o sovaco Tenho que meter na rua, viu galera? Mete na rua o cedê de hippie do forró O cara sai pra passear, o que é que faz, Dedi? Se a mulher fica sozinha e quer sair O homem e a mulher só tocam gentil no forró Tem que jogar na rua, tem que jogar na rua Abagaceu! O povo agora só quer meter na rua Que besteira é o início Mete aí o CD no forró É só ele que faça a decisão seu Segura assim É pra tocar nos parenóis Por isso eu não vou, eu não vou, não vou chorar Por isso eu não vou, eu não vou, não vou chorar E olha, quanto jorei por você E você nem pra perceber o quanto te amei Você brincou com os meus sentimentos Te dei amor todo momento, mas você nem notou Eu só liguei pra dizer que entre nós acabou Quero falar também que nosso amor já morreu Aqueles beijos que eu te dei, por favor esquece Eu vou dar meu carinho para alguém que merece Por isso eu não vou, eu não vou, não vou chorar Por isso eu não vou, eu não vou, não vou chorar E olha, quanto jorei por você E você nem pra perceber o quanto te amei Você brincou com os meus sentimentos Te dei amor todo momento, mas você nem notou Eu só liguei por você Eu só liguei pra dizer que entre nós acabou Quero falar também que nosso amor já morreu Aqueles beijos Aqueles beijos que eu te dei, por favor esquece Eu vou dar meu carinho para alguém que merece Por isso eu não vou, eu não vou, não vou chorar Não vou chorar Por isso eu não vou, eu não vou, não vou chorar Não vou chorar Boa, vai contratar esse show É só ligar 038-998-1414 Gipi no forró Arrasta porró Arrasta porró É Gipi no forró Vem vão Simbora Fecha os olhos pra não ver O que eu procuro esquecer Fica comigo que eu sou O que te riso O que te riso que levou com você Levou com você E quando o seu coração se tira a duvida silenciosa Canta Um labirinto extremo sem saída Vai pedir para voltar O meu amor é seu, o seu amor sou eu Me diz, me diz, me diz por que não vem Por que não vem O meu amor é seu, o seu amor sou eu Me diz, me diz, me diz por que não vem Por que não vem Será que ao menos você é capaz de lembrar Dos nossos momentos bonitos A solta no ar Será que ao menos você é capaz de lembrar Dos nossos momentos bonitos A solta no ar Bola, moça Bora, moça Bola, moça Bola, moça Gipi no forró Ao vivo É Gipi no forró Bola, moça 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 Colírios dos meus olhos, é assim que eu a chamava Mas esse esmai não aceitava nosso namoro Que pena, não teve medo nem fim Só teve início de uma grande paixão Que não foi ilusão e sem amor de verão Colírio, tô com saudade de ti Eu vou ser infeliz, você distante de mim Saudade, 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 saudade de ti Colírio dos meus olhos, tô com saudade de ti Tô com saudade de ti Ao vivo Essa faz lembrar Ao vivo Pra quem se apaixonou e vai se apaixonar A paixão é com o Gipino Forrózinho Alô, São Romano É nóis ao vivo e acorde, meu irmão Pega comigo Vai, gente, gente Ô, paixão É Gipino Forró Falando de amor Sacola essa sombola, gente Vai É dançando pro raio pro outro Na madrugada vazia E eu querendo você Tá bonito Minha cama tá tão fria Será que vou enlouquecer? Você pode até ficar Mas não vai encontrar Alguém que te ama Assim como eu Eu vou deixar arrepender Eu vou dizer a você Que agora tô feliz Encontrei meu amor Então vai Vai procurar alguém que vai te amar Porque menina aqui no seu lugar Já encontrei outra paixão Você está rondo Então vai Tu vai colher o que você plantou De tanto sofrimento o coração chorou Hoje eu não te quero mais Na madrugada vazia E eu querendo você Tá bonito Minha cama tá tão fria Será que vou enlouquecer? Sim Você pode até ficar Mas não vai encontrar Alguém que te ama Assim como eu Eu vou deixar arrepender Eu vou dizer a você Que agora tô feliz Encontrei meu amor Então vai Vai procurar alguém que vai te amar Porque menina aqui no seu lugar Já encontrei outra paixão Você está rondo Então vai Tu vai colher o que você plantou De tanto sofrimento o coração chorou Hoje eu não te quero mais E é Boa, bintinho E o povo Vamos só dançando Por um lado e pro outro Quem não aguenta Bebe leite É Tá todo mundo Dançando É Gipiro Forral Vivo Oh, paixão Saia de renda Mais uma canção apaixonada É Gipiro Forral Vivo Vai Tô escorado na mesa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse cação não me ajuda Já tô chave gésima saideira Já vi o meu desespero Aumentou o volume da televisão E sabe que eu sou viciado E o bimbo trovado Ouvindo o modão Simbora A terceira música ainda não acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celo lá na mão Mas ele não tá tocando Se fosse minha garção Nosso amor seria enganou Seria enganou Garçom toca o DVD Que essa moda me faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta E o 10% aumenta Garçom toca o DVD Que essa moda me faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta E o 10% aumenta Aí você me arrepenta E o coração não aguenta O 10% aumenta Tô escorado na brisa Confesso que eu quase caí da cadeira E esse garçom não me ajuda Já tô chavegesma saideira Já vi o meu desespero Aumentou o volume da televisão E sabe que eu sou viciado E bebo probado Ouvido modão Simbora! A terceira música ainda não acabou Eu já tô lembrando da gente fazendo amor Celo lá na mão Mas ele não tá tocando Se fosse minha garção Nosso amor seria enganou Seria enganou Garçom toca o DVD Que essa moda me faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta E o 10% aumenta Que essa moda me faz sofrer O coração não aguenta Desse jeito você me desmota Cada dose cai na conta E o 10% aumenta Aí você me arrepenta E o coração não aguenta O 10% aumenta Oh, bota boa Só vê a gente dançando Viu, Dentinho É, Dê É, Dê, 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 Quando eu te vi, me apaixonei Na primeira vista, eu me entreguei Sempre quis ter, alguém como você Ao meu lado pra gente viver Tava tudo dando certo, entre eu e ela E de repente se foi, minha cinderela Micaela, Micaela Me deixou aqui, apaixonado por ela Cadê ela? Cadê ela? Hoje eu sou apaixonado por ela Estou à procura da mulher mais vela Minha princesa, minha cinderela Micaela, Micaela Coisa mais linda, mulher mais bela Cadê ela? Cadê ela? Minha princesa, minha cinderela Sou à procura da mulher mais vela Minha princesa, minha cinderela Quando eu te vi, me apaixonei Na primeira vista, eu me entreguei Sempre quis ter, alguém como você Ao meu lado pra gente viver Tava tudo dando certo, entre eu e ela E de repente se foi, minha cinderela Micaela, Micaela Micaela Me deixou aqui, apaixonado por ela Cadê ela? Cadê ela? Hoje eu sou apaixonado por ela Estou à procura da mulher mais vela Minha princesa, minha cinderela Micaela, Micaela Coisa mais linda, mulher mais bela É paixão demais, hein? Ai! É jipi no forró, falando de amor Sola a dedinho! Vai! Alô, Minas Gerais! Irmãs! Ao vivo! É jipi no forró E tentinho dos teclas Vai! Vai! É jipi no forró, ao vivo! Chegando aí é por sentação Jipi no forró e tome forrozão Se liga aí, mané, pode copiar O jipi no forró faz sucesso em qualquer lugar Me vem chegando aí é por sentação Jipi no forró e tome forrozão Se liga aí, mané, pode copiar O jipi no forró faz sucesso em qualquer lugar As mina tão pirando no meu rebolado Se sabe dançar não fica aí parado Dançando no forró, ostenta a noite inteira Curtindo o nosso som, eita que doideira As mina vem pirando no meu rebolado Se sabe dançar não fica aí parado Dançando no forró, ostenta a noite inteira Curtindo o nosso som, eita que doideira Aqui a pegada é bruta Os mando bota fé Nós sentando no forró, tamo se pegando mulher E aqui a pegada é bruta Os mando bota fé Nós sentando no forró, tamo se pegando mulher E aí, compadre? Já copiou? O jipinho tá na pista e a galera favorou E aí, compadre? Tu bota fé Nós sentando no forró, tamo se pegando mulher E aí, compadre? Já copiou? O jipinho tá na pista e a galera favorou E aí, compadre? Tu bota fé Nós sentando no forró, tamo se pegando mulher Vamos balançar, né galera? Comigo, sim, tudo ao vivo Ô, Dentinho Vamos mandar essa música pro prefeito Leilopes Ao vivo Prefeitão de Buritópolis, Minas Gerais É um grande parceiro Viver chegando aí é pura ostentação Jipinho do forró e tome forrozão Se liga aí, mané, pode copiar O jipinho faz sucesso em qualquer lugar Viver chegando aí é pura ostentação Jipinho do forró e tome forrozão Se liga aí, mané, pode copiar O jipinho faz sucesso em qualquer lugar As ruínas tão pirando no meu rebolado Se sabe dançar, não fica aí parado Dançando no forró, ostenta a noite inteira Curtindo o nosso som, eita que doideira Os vinho vem virando no meu rebolado Os vinho vem virando no meu rebolado Se sabe dançar, não fica aí parado Dançando no forró, ostenta a noite inteira Curtindo o nosso som, eita que doideira Aqui a pegada bruta, os mando bota fé Vós sentando no forró, estamos pegando mulher E aí, compadre? Já copiou? O jipinho tá na pista e a galera apavorou E aí, compadre? Cê bota fé? Vós sentando no forró, estamos pegando mulher E aí, compadre? Já copiou? O jipinho tá na pista e a galera apavorou E aí, cumpade, tu bota a fé Tô sentando no forró, tamos pegando o poder Alô, Brasília, alô, São Paulo Dá o chega É o Jipinho do forró, é o Vimbo Vai É o Jipinho do forró, é o Vimbo Vem dançar no jorte, vem cair no seu brigado Vem curtir meu som, vem cair no rebolado Pegue uma gatinha, não fique de bobeira Vem com o Jipinho, vem dançar a noite inteira Vem dançar no jorte, vem cair no seu brigado Vem curtir meu som, vem cair no rebolado Pegue uma gatinha, não fique de bobeira Vem com o Jipinho, vem dançar a noite inteira O som do carro da galera quando toca bate Lá em casa quando toca o rometinho bate Na balada quando toca o pé bate E a galera dança, dança, dança Quando toca o mochoche, o povo faz o piseiro A galera não se cansa, dança o tempo inteiro O povo dança colado e não para mais não Vem dançar no jorte, vem cair no seu brigado Vem curtir meu som, vem cair no rebolado Pegue uma gatinha, não fique de bobeira Vem com o Jipinho, vem dançar a noite inteira Vem dançar no jorte, vem cair no seu brigado Vem curtir meu som, vem cair no rebolado Pegue uma gatinha, não fique de bobeira Vem com o Jipinho, vem dançar a noite inteira Vem dançar no chope, vem cair no seu brigado Vem dançar no chope, vem cair no seu brigado Vem curtir meu som, vem cair no rebolado Pegue uma gatinha, não fique de bobeira Vem com o Jipinho, vem dançar a noite inteira Vem cair no seu brigado Vem curtir meu som, vem cair no rebolado Pegue uma gatinha, não fique de bobeira Vem com o Jipinho, vem dançar a noite inteira O som do carro da galera quando toca, não bate Na o caso quando toca, eu realmente te bate A balada quando toca, o pé bate E a galera dança, dança, dança A galera não se cansa, dança o tempo inteiro O povo dança colado e não para mais não Eita forró, dá-me tudo de bom Vem dançar no chope, vem cair no seu brigado Vem curtir meu som, vem cair no rebolado Pegue uma gatinha, não fique de bobeira Vem com o Jipinho, vem dançar a noite inteira Vem dançar no chope, vem cair no seu brigado Vem curtir meu som, vem cair no rebolado Pegue uma gatinha, não fique de bobeira Vem com o Jipinho, vem dançar a noite inteira Pegue uma gatinha, não fica de bobeira E assim vai olhar para o Lula Pegue uma gatinha, não fique de bobeira Pegue uma gatinha, nãoate Pegue uma gatinha, não fique de bobeira Bor Guilher妹 musela Pegue uma gatinha, não fique de bobeira Pegue uma gatinha, não fica de bobeira Seus olhos eram negros por uma noite E era um salto de um dia lindo E eu sem perceber me envolvi No seu olhar, no seu olhar E foi assim, e foi assim que tudo começou E foi o vento que te levou de mim E deixou ilusão doendo assim Quem sabe amanhã Esperança Não me faltará Ó Deus Me ajude A te encontrar Fiz o paraíso pra nós dois Um castelo tão bonito Te dei abrigo no meu coração Minha vida é sua história Eu vivo pra você Princesa E os meus sonhos Eu não posso ter Esse é apaixonado demais, hein De pino porra ao vivo E de tiro os teclados Bota pra tocar nos paredões E foi assim E foi assim E foi assim que tudo começou E foi o vento que te levou de mim Me deixou Me deixou Ilusão Doendo assim Quem sabe amanhã Esperança Não me faltará Ó Deus Me ajude A te encontrar Fiz o paraíso pra nós dois Um castelo tão bonito Te dei abrigo no meu coração Minha vida é sua história Eu vivo pra você Princesa E os meus sonhos Eu não posso ter Dos meus sonhos Eu não posso ter Dos meus sonhos Eu não posso ter É jipim do forró Ao vivo Falou, entusiasmo Ei garçom Ei garçom É jipim do forró É jipim do forró Eu não quero atender Eu não quero atender Monoglista Guardi meu carrão Eu gastei um barão Só pra dar o rolê Com as novinhas Pela cidade Curtindo a noite Curtindo a noite No maior fight Tomando cerveja Um whisky tão bom Meu aperitivo É a boca de batom Com as novinhas Pela cidade Curtindo a noite No maior fight Tomando cerveja Um whisky tão bom Meu aperitivo É a boca de batom É a boca de batom Ao vivo É jipim do forró Ao vivo Vai Ei garçom E tá calor pra caraca E desce uma gelada Hoje eu quero beber Garçom Eu liguei meu celular Se a mulher ligar Eu não quero atender Monoglista Brigade meu carrão Eu gastei um barão Só pra dar o rolê Com as novinhas Pela cidade Curtindo a noite No maior fight Tomando cerveja Um whisky tão bom Meu aperitivo É a boca de batom Com as novinhas Pela cidade Curtindo a noite No maior fight Tomando cerveja Um whisky tão bom Um aperitivo A boca de batom Vai É dentinho Dos teclados Gravando ao vivo Acertou Miserável Aqui não confia não Só tira xeris Tá todo mundo Dançando Calado pro outro E você gosta de dançar Forró, dentinho Eu gosto É nóis que é nóis É nóis que é nóis Depois de embora É nóis de novo É nóis que 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 é Foi a primeira vez que eu te vi, você tocou meu coração Com seu jeito tão bonito, nessa forte sedução De repente eu fui caído nos seus braços, no calor dos seus abraços É assim que eu sou feliz, me liguei em vocês Nunca pensei fosse ruim se eu te perder, dói demais Sem teu amor, só lembrança de você é o que restou Me liguei em vocês, mas não pensei fosse ruim se eu te perder Dói demais, sem teu amor, só lembrança de você é o que restou A primeira vez que eu te vi, você tocou meu coração Com seu jeito tão bonito, nessa forte sedução De repente eu fui caído nos seus braços, no calor dos seus abraços É assim que eu sou feliz, me liguei em vocês Nunca pensei fosse ruim se eu te perder, dói demais Sem teu amor, só lembrança de você é o que restou Mais uma canção Falando de amor Se apaixona, gatinho Ao vivo Eita, é o jipi do forró, ao vivo E dente nos teclados Sai, dente, sai, sai, vai, vai Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso, safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de varão A mulherada pira e me combina minha mão Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delícia, de gostoso, safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de varão A mulherada pira e me combina minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o trovo, garçom que não tem miséria Pode pôr o whisky aqui nessa mesa agora Solte a batida, é o jipi que nós adora E desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o trovo, garçom que não tem miséria Pode pôr o whisky aqui nessa mesa agora Solte a batida, é o jipi que nós adora Eita, de lapada de forró É o jipinho, faz o chão, levanta pó Eita, pensa numa bagaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Eita, de lapada de forró Esse jipinho, faz o chão, levanta pó Eita, pensa numa bagaceira É muita pegação, pinga, whisky e cerveja Pince no jipinho do forró É muita curtição Cachaça, pinga, whisky e cerveja Alô garçom Traz o whisky pra galera aqui no palco É jipinho do forró Viu, vamos tentar a galera Vai Me chamando de delicente, gostoso safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira, ele come na minha mão Quando eu chego no forró, a mulherada cola em mim Me chama de delicente, gostoso safadinho Com pinta de playboy, tiro onda de barão A mulherada pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com a provocação que não tem miséria Pode pôr o whisky aqui nessa mesa agora Solte a batida, é o jipinho que nós adora Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com a provocação que não tem miséria Pode pôr o whisky aqui nessa mesa agora Solta a batida, é o jipinho que nós adora Eita, de lapado de forró É o jipinho, faz o chão, levanta pó Eita, pensa numa bagaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Eita, de lapado de forró Esse jipinho faz o chão, levanta pó Eita, pensa numa bagaceira É muita pegação, pingo, whisky e cerveja Piscina na paz do forró É jipinho forró, vivo Agora é muita curtição, viu, Dedi? E todo mundo dança Vai Oh, forrós e bondança Eu hoje sou uma criança Estou em suas mãos Faz de mim o que quiser 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 Me conquistar, me apaixonar Eu hoje sou uma criança Estou em suas mãos Faz de mim o que quiser Daí, o que você queria Me conquistar, me apaixonar Então vem, não me faz sofrer Estou em suas mãos E me deu tudo pra você Então vem, não me faz sofrer Estou em suas mãos E me deu tudo pra você Eu hoje sou uma criança Estou em suas mãos Faz de mim o que quiser Faz de mim o que quiser Faz de mim o que quiser Daí, o que você queria Me conquistar, me apaixonar Então vem, não me faz sofrer Estou em suas mãos E me deu tudo pra você E me deu tudo pra você Então vem, não me faz sofrer Estou em suas mãos E me deu tudo pra você É isso aí É isso aí Todo mundo dançando O forrozinho desse conhece até o dia Viu, Tentinho? É mesmo Vamos dançar, vamos dançar É paixão demais Deixa comigo Deixa comigo Vai Vai Hoje tem forró Hoje tem piseiro Hoje a lotação é de quem chega primeiro Quem chega tarde dança do lado de fora Piseiro bom não tem lugar e não tem hora Doçar piseiro no boteco da esquina No estacionamento ou nas casadas surina No botear ou na balada boa Doçar com os piriguetes grudadinha com a patroa Doçar piseiro no posto de gasolina Tô numa facinha, banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar é bom dançar piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia curtindo o meu som Piseiro bom, sumindo depressão Só que a língua festa se parar é confusão Piseiro bom, piseiro bom Piseiro bom, a galera sapateia curtindo o meu som Piseiro bom, sumindo depressão Só que a língua festa se parar é confusão Piseiro bom, festa na roça é bom demais, hein, Benji? Sacó, sacó É de pio do forró Hoje tem forró, hoje tem piseiro Hoje a rotação é de quem chega primeiro Quem chega tarde dança do lado de fora Piseiro bom não tem lugar e não tem hora Dançar piseiro no boteco da esquina No estacionamento ou nas casadas trema No ponteário ou na balada boa Dançar com as periguete brudadinha com a patroa Dançar piseiro no posto de gasolina Tô numa facinha, banho de piscina Piseiro na roça, piseiro na cidade Todo lugar é bom dançar piseiro de verdade Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curti do meu som Piseiro bom, sumindo depressão Som que anima a festa se parar é confusão Piseiro bom, piseiro bom A galera sapateia, curti do meu som Piseiro bom, sumindo depressão Som que anima a festa se parar é confusão Dançar piseiro é bom demais, hein, Benji? Oi, Benji! Vai! Vai! É muita curtição É bom demais, bom demais Mais uma Mais uma Chegou fim de semana, hoje eu quero curtir Saí com a mulherada Chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir Tô solto na balada Olha, chegou fim de semana, hoje eu quero curtir Saí com a mulherada Chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir Tô solto na balada Quando eu chego na balada Eu caçando, eu caçando, das copas De risco, hoje eu tô no desmonteiro Vou encher a cara, tô perdendo Vou curtir que a mulherada Hoje eu pio do forró Dá só o filé O meu camarote tá cheio de mulher Dá só o filé Tá pior que a baiana Ela não sai do meu pé Dá só o filé O meu camarote tá cheio de mulher Dá só o filé Dá só o filé Tá pior que a baiana Ela não sai do meu pé Olha, chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Sair com a mulher anda, chega de trabalhar, hoje eu vou me divertir Tô solto na balada, olha, chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Sair com a mulher anda, chega de trabalhar, hoje eu vou me divertir Tô solto na balada, quando eu chego na balada, eu faço um, vou fazer um, é isso que hoje eu tô no desmonteiro Vou encher a cara pra perder o meu gogó, vou vestir com a mulher anda, hoje eu pio de forró Tá só o filé, tá só o filé, o meu camarote tá cheio de moilé Tá só o filé, tá só o filé, tá pior que a baiana, ela não sai do meu pé Tá só o filé, tá só o filé, o meu camarote tá cheio de moilé Tá só o filé, tá só o filé Tá bonito demais ao vivo, no beck, meu beck vocal Tá só o filé, tá só o filé, tá só o filé, tá só o filé É nóis que é nóis É jipi do forró, falando de amor Vai, tem tiros, tá claro Ao fim, vou, ao fim, vou Eu fiz tudo o que eu podia fazer E não importaria o porquê Te fiz sofrer Eu sei Recitar poemas pra quê? Resposta positiva pra ser Só de você Só que não me imaginava Eu iria te perder Que eu iria morar longe Nunca mais Eu iria te ver Se eu pudesse me entregar Sabendo que seria a última vez Eu estaria Tranquilo com meu coração Na falta que você me fez Estando uma grande interrogação Eu poderia Eternizar você de uma vez A dona do meu coração Oh, paixão Oh, dentinho Oi Vamos falar de amor Mais uma vez assim Ao vivo, ao vivo, vai Eu fiz tudo o que eu podia fazer E não importaria o porquê E não importaria o porquê Te fiz sofrer Eu sei Recitar poemas pra quê? Resposta positiva pra ser Só de você Só de você Só que não me imaginava Que eu iria te perder Que eu iria morar longe E nunca mais Eu iria te ver Se eu pudesse me entregar Sabendo que seria a última vez Eu estaria Tranquilo com meu coração Na falta que você me fez Na falta que você me fez Estando uma grande interrogação Eu poderia Eternizar você de uma vez Se eu pudesse me entregar Sabendo que seria a última vez Eu estaria Tranquilo com meu coração Na falta que você me fez Estando uma grande interrogação Eu poderia Eternizar você de uma vez A dona do meu coração Mais uma vez Falando de amor Amor é palavra bonita Uma palavra seja marazinha Vai Ao vivo Ao vivo Vai Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama perdoa Se apaixona, gatinha É jipi do farral Falando de amor É paixão demais Já começo te dizendo Eu sei que eu fiz tudo errado Mas aprendi com Z Vamos esquecer o passado Eu sei que confiou em mim Eu só te dei decepção Não desligue, por favor, escuta Eu vim aqui te pedir perdão Mesmo sabendo que está com o outro Fico daqui com essa agonia Perdi o sono e viro na cama Ai meu Deus, como eu queria Que você acreditasse em mim Hoje eu sou outra pessoa Hoje eu sou outra pessoa Largue tudo e vem ficar comigo Que eu te aceito numa boa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama perdoa Já começo te dizendo Eu sei que eu fiz tudo errado Mas aprendi com o Z Não vamos esquecer o passado Você que confiou em mim Eu só te dei decepção Não desligue, por favor, escuta Eu vim aqui te pedir perdão Mesmo sabendo que está com o outro Fico daqui com essa agonia Perdi o sono e viro na cama Ai meu Deus, como eu queria Que você acreditasse em mim Hoje eu sou outra pessoa Largue tudo e vem ficar comigo Que eu te aceito numa boa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama perdoa Quem ama perdoa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Não tô falando à toa Quem ama perdoa Vai, vai É de pê ou não forra É o vivo Vem, vem, vem Gipi do forral Vivo E de giros pra classe Acorda aí de giros Ó a guitarrinha, a guitarrinha Porque a gente não consegue se entender Tá bonito demais vocês Se existe amor entre eu e você Tá ruim pra você Também tá ruim pra mim Nosso amor não pode acabar assim Se existe sentimento Se quiser acabar Que fale de uma vez Se disser que não amo O amor se desfez Vou buscar outra saída Eu quero ouvir vocês Todo mundo cantando comigo assim Não mais, não mais, não mais Não diga que não te amei Eu quero ouvir vocês Ei, ei, ei Ei, ei, ei Não mais, não mais Não mais, não mais Não diga que eu não te amei Vamos falar de amor É de pê no forró E de giros teclados Casa cheia, de giros Vamos dançar, vamos dançar Porque a gente não consegue se entender Tá bonito demais vocês Se existe amor entre eu e você Tá ruim pra você Também tá ruim pra mim Nosso amor não pode acabar assim Se existe sentimento Se quiser acabar Que fale de uma vez Se disser que não amo O amor se desfez Vou buscar outra saída Eu quero ouvir vocês Todo mundo cantando comigo assim Não mais, não mais, não mais Não diga que não te amei Eu quero ouvir vocês Não mais, não mais, não mais Não diga que eu não te amei Vai, dentinho Tá todo mundo dançando Tchau, tchau, tchau Ó o chinelão Abra a mão e solte o som Venha pro meu fã de mulherada Vai, vai, vai ao vivo É de pê no forró A noite A noite vai ser boa Vai ter sacanagem É o baile das cachorras Eu vou azarar Bater mulher de primeira E as virigué Tá tudo dando vouveira Vamos atacar Tá demais a tentação Vou mostrar pra mulherada Que não é brinquedo não Vem pro meu flat Vamos vadear A noite vai ser boa Você vai gostar Vem pro meu flat Vamos vadear Curtir a noite inteira Até o dia clarear Vem pro meu flat Vamos vadear A noite vai ser boa Você vai gostar Vem pro meu flat Vamos vadear Curtir a noite inteira Até o dia clarear Vem dançar e curtir com a gente De pê no forró A noite inteira A noite inteira A noite inteira Vem pro meu flat Vem pro meu flat Se você gostar de frevo Então caia na gandaia Namore bastante Curte só a mulherada Pegue uma gada E leve pro carrão E mostra o que tem nele Vem curtir o pancadão Se você gostar de frevo Então caia na gandaia Namore bastante Curte só a mulherada E pega sua gada E leva pro carrão Vou mostrar o que tem nele Vem curtir o pancadão Vem pro meu flat Vamos vadear A noite vai ser boa Você vai gostar Vem pro meu flat Vamos vadear Curtir a noite inteira Até o dia clarear Vem pro meu flat Vamos vadear A noite vai ser boa Você vai gostar Vem pro meu flat Vamos vadear Curtir a noite inteira Até o dia clarear Eu quero ver o balançado das mulheres Jogando pro lado e por onde sim Vai, 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 é jibinho do farró Oh, swing up on the team Vem pro meu flat, vamos adiar A noite vai ser boa, você vai gostar Vem pro meu flat, vamos adiar Curtir a noite inteira até o dia clarear Vem pro meu flat, vamos adiar A noite vai ser boa, você vai gostar Vem pro meu flat, vamos adiar Curtir a noite inteira até o dia clarear Tá bonito, eu quero ver a mulherada dançar comigo assim Vai Vem pro meu flat, mulherada Esse é mais um estouro Jibinho do forró e te giro os teclados Solta aí, Jibinho Deixa comigo Ao vivo Vem dançar, vem dançar Todo mundo tá dançando o shot do borogodó Vem dançar, vem dançar A galera tá dançando e faz o chão, levanta a boca Vem dançar, vem dançar Todo mundo tá dançando o shot do borogodó Vem dançar, vem dançar A galera tá dançando e faz o chão, levanta a boca Mostra a morena como faz o peneirado E no rebolado, e no rebolado Agora a lourinha vai mostrar como é que faz Mexe, 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 mexe mais Mostra a morena como faz o peneirado E no rebolado, e no rebolado Agora a lourinha vai mostrar como é que faz Mexe, 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 mexe mais Agora essas duas, mexe pra valer A galera tá pedindo que não para de mexer Agora as duas, mexe, mexe, mexe pra valer A galera tá pedindo que não para de mexer Vem dançar, vem dançar, porro Todo mundo tá dançando o shot do Borogodó Vem dançar, vem dançar, porro A galera tá dançando e faz o chão, levanta a porta Vem dançar, vem dançar, porro Todo mundo tá dançando o shot do Borogodó Vem dançar, vem dançar, porro A galera tá dançando e faz o chão, levanta a porta Para me contratar é só ligar 038-998-14-4012 Sucesso total pra todo o Brasil Vem dançar, vem dançar, porró Todo mundo tá dançando o shot do borogodó Vem dançar, vem dançar, porró A galera tá dançando e faz o chão, levanta a pó Vem dançar, vem dançar, porró Todo mundo tá dançando o shot do borogodó Vem dançar, vem dançar, porró A galera tá dançando e faz o chão, levanta a pó Mostra a morena como faz o peneirado E no rebolado, e no rebolado Agora a lourinha vai mostrar como é que faz Mexe, 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 mexe mais Mostra a morena como faz o peneirado E no rebolado, e no rebolado Agora a lourinha vai mostrar como é que faz Mexe, 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 mexe mais Agora essas duas, mexe pra valer A galera tá pedindo que não para de mexer Agora essas duas, mexe, mexe pra valer A galera tá pedindo que não para de mexer Vem dançar, vem dançar, porró Todo mundo tá dançando o shot do borogodó Vem dançar, vem dançar, porró A galera tá dançando e faz o chão, levanta a pó Vem dançar, vem dançar, porró Todo mundo tá dançando o shot do borogodó Vem dançar, vem dançar, porró A galera tá dançando e faz o chão, levanta a pó Ô Dendim Oi Salveu o povo dançando, né moleque? Com o laripurono Dentro do palco aí a coia Depois de nós, Dendim, é nós de novo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau